O Vasco bate o primeiro, autorizado, Jair pé direito, gol do Vasco, 1x0. Rafael com o pé direito na batida, autorizado. Do outro lado, Léo Jardim, o Vasco vence 1x0, Rafael bateu, gol! Tá empatada a série, 1x1. Miranda, a bola, o goleiro, vem o Vasco com Miranda! Miranda, gol! 2x1 para o Vasco! Tem que fazer para empatar. Do outro lado, a torcida do Vasco acredita no Léo Jardim, autorizado, o Rafael bateu, gol! Do ABC, 2x2! Autorizado com a canhota, Nenê partiu para a bola, paradinha, bateu! Gol do Vasco! Ao estilo Nenê! Vai bater, autorizado, do outro lado, Léo Jardim, na trave, para fora! Perdeu o Valfrido! Jogador da seleção uruguaia, autorizado, Puma bateu, gol do Vasco, 4x2! Autorizado, vem Afonso e o gol do ABC que vive! Respira forte, se fizer o Vasco avança, atenção Brasil, pé direito, Pedro Raul, olhar atento para o goleiro, bateu, para fora! Léo Jardim do outro lado, é o alemão, a bola, o goleiro e o gol do ABC! Série empatada, vamos para as alternadas! Autorizado, vem o capitão, olhar atento, corridinha marota, Léo bateu e a gol! Que bola foi essa! Valber e o Léo Jardim, quero ver, pé direito, Valber! Empatada a série! Bola para um lado, o goleiro para o outro! Do Brasil, autorizado, Orejano bateu para fora! Para fora, Orejano sobre o gol! Mão na cintura, autorizado, caminha lentamente para a bola com paradinha, bateu, acabou! O ABC está classificado na Copa do Brasil!